Música Eu queria muito conhecer Barcelona É o Chile Japão Austrália Estados Unidos e o Canadá Eu sempre quis conhecer como é lá Se é diferente, se é legal Música O jeito deles viver E falar com as pessoas E fazer novos amizades As pessoas são a melhor parte Porque sem saber falar inglês Como é que eu vou falar com as pessoas? Eu posso viajar Eu posso falar com as pessoas Onde eu vou O inglês é tudo sobre a conexão